Você deve se lembrar de uma história que a gente trouxe aqui no nosso SBT interior. Há mais ou menos aí umas duas semanas, o Moacir, que é de Guararapes, estava bravo, mas bravo com razão, com uma situação ligada ao trânsito. Vamos relembrar esse caso. O Moacir cobrava uma solução para este semáforo que fica na Avenida Rio Branco. Segundo ele, o equipamento estava desligado há mais de dois meses, o que causava muitos transtornos para os motoristas. Afinal, essa é uma das principais avenidas da cidade e dá acesso a bairros e escolas, sem falar do fluxo de carros durante todo o dia que é grande. E nem sempre os motoristas esperavam para que outros veículos pudessem passar por ali e até mesmo os pedestres para atravessar de um lado para o outro da via. Bom, o Poder Público fica bravo com a gente, a gente fica cobrando. Foi atrás da Prefeitura de Guararapes, ficou em cima. Falou, prefeito Tarek Dargan, vamos resolver esse caso, vamos dar uma solução para a população. E eu não disse para você que a gente fique em cima até que ele seja resolvido. Dá só uma olhada como é que está agora. O semáforo que o Moacir estava preocupado, porque ainda não estava ligado, começou a funcionar. A Prefeitura ativou o equipamento ontem. E a gente observa que o trânsito agora flui bem melhor, viu? Aquela preocupação de acidente e atropelamento no local que a falta do semáforo trazia ao Moacir e a tantos outros moradores, agora ficou para trás. Mas vale lembrar, né gente? Os motoristas precisam respeitar a sinalização e os pedestres também. É aquela, não está de enfeite, está ali para organizar o trânsito, né? Então não é porque ficou aí dois meses desligado que a pessoa não vai respeitar. Está funcionando, tem que ficar em cima. E o Poder Público, por outro lado, tem a obrigação de ficar em cima, orientando, se for o caso, até mutando, né? Porque é que ela está desrespeitando a lei de trânsito, tem que levar a canetada assim para ver se pesando no bolso acaba solucionando o problema. E é aquela máxima que você já conhece. A gente mostra o problema, cobra uma solução e quando resolve o que a gente faz? Pode carimbar aqui, Piel. Mais um caso resolvido com a ajuda do nosso SBT Interior. É assim que a gente faz, viu? A gente tem uma prestação de contas com você que está do outro lado e eu quero mostrar os casos aqui, que eu quero que todos sejam resolvidos e recebam o carimbo, recebam o selo de caso resolvido aqui no nosso SBT Interior. Aqui você tem um amigo, viu? Aqui você tem um companheiro que você pode compartilhar os seus problemas aí da sua comunidade, do seu bairro e a gente vai cobrar a solução até o fim como se o problema fosse meu realmente. 18-991-453-155. 18-991-453-155. Manda vídeo, manda foto, faz a sua interatividade e também responde a minha pergunta do dia. O que você faz aí em casa para economizar, viu? Tem alguma dica, algum macete? Me conta que daqui a pouco eu leio a sua participação. 18-991-453-155.